Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui para o nosso curso de segurança para Wordpress. E nessa aula nós vamos falar de um assunto extremamente importante e que ao mesmo tempo eu acho que é muito negligenciado por, sei lá, vou chutar aqui, uns 60% dos usuários que trabalham com Wordpress, que são os backups. Eu sei que se eu falar mais uma vez o Flávio falando de backup, esse assunto já está batido, etc. Se você acha que esse assunto está batido, você pode simplesmente avançar nas aulas aí sem nenhum problema, mas eu tenho algo bem interessante que eu quero compartilhar com você sobre esse assunto, tá bom? Para você que não sabe o que é backup e é a primeira vez que você está fazendo isso, acho que vai ser muito interessante e enriquecedor para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é isso, o que é backup? A gente está vendo aqui um computador, um notebook aqui com um HD externo. Basicamente, essa imagem ilustra muito bem isso, que é os backups que a gente faz dos nossos computadores, ok? Então, backup nada mais é do que uma forma de nós armazenarmos em um local seguro dados. Então, você hoje faz backup aí do seu computador, as empresas fazem backups de servidores, faz backup de documentos e etc. Então, no caso do WordPress não é diferente, tá? No caso do WordPress, backup basicamente é nós armazenarmos os dados do WordPress em um local seguro, ok? E aqui a imagem até é uma brincadeira, porque um local seguro não é o seu HD externo, tá bom? Por que isso? Por que não é um local seguro? A gente vai falar mais adiante sobre isso, tá bom? Então, vamos agora aqui falar um pouquinho sobre os tipos de backup, tá? Basicamente, nós temos, tecnicamente, se você é da área de TI, você deve estar pensando assim, ah, o Flávio vai falar de backup incremental, diferenciado, etc. Não, eu não vou falar disso, porque isso não é relevante para quem trabalha com WordPress, não nesse momento, tá bom? Os tipos de backup aqui que eu quero falar com você é basicamente dois, backups de arquivos e backups de bancos de dados, tá bom? O WordPress, basicamente, ele precisa de duas coisas para trabalhar, o banco de dados, que é uma SQL ou MariaDB, ou seja lá outro que você está usando, e os arquivos, que são as imagens, os códigos PHP e por aí vai, tá? Nós precisamos de armazenar esses dois protagonistas aqui de forma separada, tá? Por quê? Porque eu vou falar mais adiante. Então, basicamente, nesse primeiro momento aqui, nós sabemos que o arquivo, que são as imagens, os arquivos dinâmicos e o banco de dados, tá bom? Hoje, no mercado, plugins de backups, nós temos vários plugins de backup, tá bom? O mais famoso de todos aí é o Updraft Plus, tá? A gente vai ver mais adiante aqui. Updraft Plus é o plugin mais famoso que nós temos, no entanto, nós temos outros plugins de backup também. Nós temos plugins de backup somente para banco de dados, nós temos plugins de backup somente para arquivos. O que você precisa saber é o seguinte, a nível de plugin para o WordPress, o Updraft Plus, ele atende muito bem, tá? Ele é um plugin muito bom, mas a gente vai falar de alguns riscos que você tem de utilizar plugins de backup. Onde salvar os meus backups, tá? Se a gente está pensando aqui em manter os dados seguros, eu vejo muita gente salvando os backups nos próprios servidores de hospedagem. Então, a pessoa vai lá, sobe uma VPS ou tem ali uma hospedagem comum e ela salva os arquivos do backup na própria hospedagem. Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque se a sua hospedagem vir a falhar, vir a dar um problema ou vir a corromper, você provavelmente pode perder os backups. E mais do que isso, pode parecer um caso muito isolado, mas eu já vi muitos sites WordPress serem sequestrados. O que significa, o que é um sequestro de um site WordPress? Basicamente, aquele site é atacado, tá? Já que a gente está falando de segurança. Aquele site é atacado. A pessoa que atacou entra dentro do site, ela não faz isso. Se você fez o nosso curso de segurança, você sabe que isso tudo é feito de forma automatizada, né? Você sabe que isso não é feito de forma manual, não. A pessoa, o bot, acessa o seu site, ele tem acesso ao seu servidor, ele copia todos os arquivos para a nuvem da pessoa que atacou e simplesmente deleta tudo. Ou seja, se o seu backup está dentro daquela hospedagem, ele também foi deletado. Tá bom? Então, aqui, nós temos que ter uma segurança a mais. Salvar esses backups na nuvem, por exemplo. Eu tenho que salvar esse backup ou no Google Drive ou em alguma outra mídia externa que esteja na nuvem. Que quando eu armazeno isso na nuvem, eu tenho toda a garantia que a nuvem me dá. O que é essa garantia que a nuvem te dá? Vou te dar um exemplo do Google Drive. O Google Drive, por exemplo, se ele vir a falhar, algum dos servidores do Google Drive vir a falhar, obviamente, outros servidores do Google Drive entrarão em funcionamento. Ou seja, o seu backup, ele não está apenas em um servidor. Ele está espelhado em vários outros servidores. Isso é uma garantia que a nuvem te dá. Tá bom? Quando restaurar um backup? Aqui que mora o primeiro perigo. O primeiro perigo mora aqui. Por que o primeiro perigo mora aqui? Pelo seguinte, pensa comigo. Vamos imaginar, hipoteticamente, que você tem um e-commerce. Tá bom? Que você tem um e-commerce. Ou um EAD. Vamos pensar nesse sentido. Sites simples, blogs. Dependendo do blog, ainda tem esse problema. Tá bom? Mas vamos pensar no caso se você tem um e-commerce. E esse e-commerce, ele tem ali cerca de 30 pedidos por dia. Ou 15 pedidos por dia. Tá? Vai dar uma média de um pedido a cada hora. Tá bom? Então, eu quero que você entenda que você tem um pedido a cada hora. Ou dois pedidos a cada hora. Ou três pedidos a cada hora. Agora, vamos imaginar agora que você teve uma falha na sua aplicação. E você vai ter que restaurar o backup. Correto? Pois bem. Se você vai ter que restaurar o backup, provavelmente você vai lá na ferramenta e vai fazer uma restauração completa do backup. Quando você faz uma restauração completa do backup, você tá fazendo uma restauração da última hora, que é o menor ciclo que a gente tem de banco de dados, que é a última hora. Ou seja, nesse período, você acabou de perder três pedidos. Porque você restaurou o backup da última hora. E, como eu te disse, você tem três pedidos por hora. Se você tem três pedidos por hora, obviamente você acabou de perder os três últimos pedidos. Ou seja, você precisa planejar uma restauração. A gente tem duas formas de restaurar um backup. É o full backup ou uma restauração parcial. Só que o WordPress hoje, ele não tem como fazer uma restauração parcial. Ok? Nós não temos como fazer isso porque esse backup nem chegou a acontecer. O que eu tô querendo dizer com isso com você? Você tem três pedidos e a aplicação gerou uma falha. Tá? E você tem que restaurar um backup. Ok? O banco de dados gerou uma falha. Geralmente, quando a gente restaura um backup, gente, você tem duas formas de restaurar o backup. Ou o backup de arquivo ou o backup de banco. Se o banco corrompe, se o banco gera uma falha, se o banco vem a quebrar, você tem que restaurar o backup do banco. Agora, se hipoteticamente os arquivos foram deletados acidentalmente, etc., você pode fazer, sim, apenas a restauração dos arquivos. Tá bom? Você não é obrigado, você não precisa fazer o backup completo. Só que agora vamos pensar num caso mais crítico, né? Já que a gente tá aprendendo aqui a ideia, é que você fique bom nisso, tá? Que você aprenda de forma densa os assuntos. Vamos pensar aqui que você tem um e-commerce e que o banco de dados veio a falhar e você precisa restaurar o backup. Você precisa entender qual foi o último pedido que aquela aplicação teve. Se você não ver qual foi o último pedido que a aplicação teve, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar o full backup, tá? Você vai voltar o full backup e você não vai conseguir restaurar aqueles... Você não vai conseguir restaurar aqueles pedidos. Então, isso é o que vai acontecer. Então, imagine agora num caso caótico, um caso caótico, que são uma loja virtual que tenha, sei lá, 100 pedidos a cada hora. Imagine você perder 100 pedidos. Imagine uma loja virtual que gere aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 milhões de visitas. E gere, sei lá, 200, 300 pedidos por hora. Imagine um marketplace em operação. Imagine por um minuto. Como eu disse, o papel da escola em GWP é elevar o grau de conhecimento das pessoas. Não quero te ensinar a configurar plugin. Configurar plugin é só a ponta do iceberg. Muita gente sabe configurar plugin, mas não sabe do problema porque elas não sabem disso que eu estou falando. Elas nem pensaram a respeito. Então, nós temos que pensar no backup como algo estratégico. O backup não pode ser simplesmente instalar um plugin. Você precisa conhecer muito bem com o que você está lidando para você aí aplicar uma estratégia correta de backup. Porque se você está lidando com um site simples, somente instalar um plugin vai dar conta do recado. Somente se você está lidando com um EAD, com poucos alunos, com poucos pedidos, com poucos acessos, ok. Um e-commerce com poucos acessos, com poucos pedidos, pouquíssimos pedidos, com muito poucos acessos, ok. Um blog com poucos acessos, ok. Agora, se você está jogando o jogo da Série A, que é o jogo da Liga dos Campeões, você provavelmente em algum momento da sua carreira vai lidar com blogs que recebem 5, 10 milhões de visitas, que tem um nível de publicação insano. Eu já trabalhei num blog que tem mais de 150 publicações por dia. Por dia. Isso é insano, é uma equipe inteira publicando insanamente. Eu já trabalhei em e-commerce, que tem mais de 50 pedidos por minuto. Por minuto, não é por hora. Então é só se eu multiplicar 50 vezes 60 aí. Então nós temos que saber quais são as estratégias corretas para determinados tipos de casos, ok. E você tem que saber o seguinte, você nunca vai restaurar o backup completo sem você saber o que aconteceu. Então se você restaurar um backup completo em um site que tem centenas de publicações, um blog que tem centenas de publicações, você acabou de, entre aspas, complicar a vida do proprietário. Porque ele vai falar, amigo, eu não tenho backup das postagens, estava tudo lá no site. E agora? E agora? Como que a gente faz? Flávio, mas eu não sabia. Você não sabia? Porque você não acompanha a Escola Ninja WP. Porque quem acompanha a Escola Ninja WP sabe de muita coisa. Não sabe de tudo, mas sabe de muita coisa. O nosso papel aqui, como eu disse, é elevar o nível. É fazer nossos alunos jogar o jogo de Série A. Porque Série C e Série B, eu não quero não. Não serve para mim. Então, nós temos que ter estratégia para saber o que vai acontecer em qualquer cenário. Do mais caótico ao menos caótico. Então, nesse ponto aqui, nesse slide, o que eu quero falar com você é o seguinte. Você só vai restaurar o full backup somente se nenhuma informação nova foi adicionada. Então, se nenhum post novo foi criado, se nenhum produto novo foi criado, se nenhum pedido foi feito, se nenhuma compra foi feita, se o menor dos riscos, você precisa minimizar os riscos. Minimizar os riscos. Flávio, mas e aí? E se um pedido foi feito? E se uma compra foi feita? E se publicações foram feitas? O backup corrompeu? Eu não consigo mais acessar o PHP My Admin. O que eu faço? Estou desesperado. Meu cliente acabou de ter 30, 40 pedidos ali. O que eu faço? Estou desesperado. É complicado. É complicado. Nós temos duas formas, tá? Não vou dizer que é fácil. Nessa aula, eu vou te ensinar apenas o método correto para você minimizar os problemas. Porque nós temos uma segunda forma, que aí já é mais avançado, tá? Mas eu quero que você saiba que é possível, tá? Eu quero que você saiba que é possível você contratar um serviço de restauração de banco de dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que existem empresas que elas vendem serviços para pegar o seu banco de dados corrompido e consertar ele. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Ok? Dá para fazer isso. Não vai ser nessa aula que você vai aprender porque isso precisa de ferramentas. Muitas vezes, são ferramentas que têm um custo mais elevado. Teve uma vez que eu tive que pagar, eu acho que foi 280 dólares para um serviço de restauração de banco de dados. Mas aí é porque o banco de dados destruiu e perdeu foi muita coisa. Perdeu foi muita coisa e aí teve que pagar. Só que aí a restauração foi bem sucedida. Porque são vários fatores, tá? Então eu quero que você saiba o seguinte, que você fique tranquilo que nós temos hoje serviços, tá? Que você, empresas, que você entre em contato, eles vão te fazer todo o auxílio e eles vão restaurar o banco de dados para você. Tá bom? Existem softwares que você pode comprar também, que também tem preços acessíveis, tá? E se você gosta disso, se você é da área técnica, gosta disso, saiba que tem softwares. Assim como nós temos Office, nós temos programas que o papel dele é consertar o banco de dados. Se eu não me engano, uma vez eu olhei a licença de um software, ele estava custando na casa aí de uns 100 dólares. 500 reais, 600 reais. Mas você pensa, se você trabalha com isso, ter essa condição, talvez você pode até vender isso. Mas eu falo, em mais de 10 anos de experiência que eu tenho, mais de 10 anos de mercado, muito mais, eu trabalho com isso profissionalmente desde os meus 18, então são mais de 12 anos. Eu peguei uma vez isso. Então é algo muito remoto. Acontece? Pode acontecer? Pode. E eu vou explicar o porquê que isso pode acontecer. Tá bom? Vamos lá. Cuidado com projetos grandes. Eu falei que eu ia explicar porquê que isso acontece. Tá? Então vamos lá. Por que que um backup tende a falhar? Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, como que funciona o processo de um backup? Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando um backup está acontecendo, tecnicamente, o que está acontecendo debaixo dos panos? Novamente eu afirmo, o nosso papel da Escola Ninja WP é fazer você jogar o jogo da Série A. Então vamos lá. Vamos pensar no caso do Updraft Plus. O Updraft Plus é um plugin. Um plugin que executa códigos PHP. Quando ele começa a rodar, fazer sua rotina, nós executamos alguns códigos PHP que vai extraindo as tabelas do banco de dados e armazenando em um arquivo. Então ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo, 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 fazendo até que termina. Então ele vai pegar tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, tabela 6, tabela 7, tabela 8, tabela 9, tabela 10 e vai fazendo isso. Ele vai gerando várias conexões no seu banco de dados, pegando essas tabelas e armazenando em um arquivo e depois ele pega esse arquivo e joga para a nuvem. Ok? Agora, vamos pensar num projeto que está recebendo ali 1 milhão, 2 milhões de acesso e ele não foi bem estruturado. Por isso que eu falo a importância de você ter um bom servidor de hospedagem e você saber configurar um backup corretamente. Backup não é brincadeira. Se fosse brincadeira, eu não estaria aqui dedicando meu tempo fazendo uma aula como essa para você. Tá bom? Vamos pensar num site que está recebendo ali, um site que geralmente ele recebe 100 mil acessos. e agora ele vai receber 500 mil acessos. O padrão dele é 100 mil. Só que aconteceu alguma coisa, saiu uma matéria e ele começou a receber um número insano de visitas. Tá? O Updraft Plus iniciou o gatilho de backup. Tá bom? Só que aí as visitas foram aumentando e o servidor não aguentou. O servidor começou a apresentar um monte de falhas. Falhas de PHP, começou a sair do ar, intermitência. E sabe o que pode acontecer nesse meio do caminho? Ele pode vir a corromper o seu banco de dados. Por que ele corrompe o banco de dados? Porque basicamente são falhas ininterruptas e o banco de dados está em momento de extração. Ele está trabalhando ali no seu limite. E quando um backup está acontecendo, o processamento do servidor tem de aumentar. Porque é uma carga muito pesada que ele recebe. Então tem de aumentar. E isso faz com que o banco de dados fale. E se ele falhar e corromper, o que significa... Flávio, quando você chama de banco de dados corromper, o que significa isso? Um banco de dados nada mais é do que um conjunto de arquivos binários. Arquivos binários. Quando um arquivo binário desse falha, ele gera um estado de... ele gera um estado de não inicialização. Ou seja, todos os outros arquivos binários que conversam com aquele, deixa de conversar. Ou seja, quando um banco de dados corrompe, pode ser um arquivo binário que corrompeu. Ou pode ser mais de um arquivo binário que corrompeu. Por que ele corrompeu? Porque ele estava funcionando. Só você pensar o seguinte. Vou ilustrar de uma forma bem simples para você. Imagine que tem uma luz ligada. Nesse exato momento. Ou melhor, melhor, melhor. Vamos pegar aqui. Imagine isso aqui. Esse celular. Ele está ligado. Correto? Ele está ligado. Tem energia rodando aqui dentro. Concorda? Ele está ligado. As coisas estão funcionando aqui dentro. Imagine que eu pego esse celular e enfio ele dentro de um balde de água. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fechar um curto. E é isso que acontece quando um banco de dados está em plena energia elétrica rodando ali dentro e do nada dois fios se cruzam. Que não eram para se cruzar. Porque gerou mais carga elétrica que ele suportava. E dependendo da hospedagem que você está. dependendo do processo que está sendo executado isso gera um curto. E esse curto é o que a gente chama de BK. É banco de dados corrompido. Ok? E aí o banco de dados falha. Ele não inicializa mais. Não adianta você reiniciar a máquina. Não adianta você reiniciar o servidor. O banco de dados caiu. Só que ele não está morto. Ele está desmaiado. Ele está em coma. Sabe aquela pessoa que está em coma? Ela pode ser ressuscitada. Ela pode voltar na vida. E ela pode ficar muito tempo em coma. E aí é a mesma coisa com o banco de dados. O seu banco de dados caiu. E agora nós temos que levar ele para o CTI. Para tentar recuperar ele. Flávio, existe algum plugin que recupera banco de dados? Não. Porque não se trata de um arquivo simples. É um arquivo binário. Um arquivo binário. é um arquivo tão complexo que somente um software que foi escrito para abrir um arquivo binário e consertar ele lá dentro através de uma automação. Entendeu? E volta. Então, não é um código, um mero código PHP que vai abrir um arquivo binário. Primeiro que nem abre. Você precisa de um arquivo binário para abrir um arquivo binário. Beleza? E aí eu estou falando aqui cuidados com os projetos grandes. Por quê? Um projeto grande você não pode usar um Pdraft Plus, por exemplo. Flávio, mas por que não pode? Primeiro porque o Pdraft Plus ele demora muito para o backup acontecer. E se ele demora muito ele provavelmente dependendo do tamanho do seu site ele vai pegar picos onde o site está recebendo muitos acessos. E o Pdraft Plus ele ignora se você está recebendo acesso e não está. O backup vai seguir o fluxo normal. E quanto maior acesso você recebe mais chances você tem de ter o backup corrompido. E mais. E mais. Você pode ter um backup bem sucedido que foi armazenado com falha. Eu particularmente já peguei vários. Isso não é um caso remoto. Isso é um caso comum. O Pdraft Plus ele não testa seu backup para ver se ele está funcional. O que significa testar um backup? Significa você pegar um backup restaurar ele em um outro lugar para ver se aquele estado está funcional. Eu por exemplo já peguei um backup e quando você tenta restaurar o Pdraft Plus ele falha esse backup está corrompido. O processo está corrompido. E aí você começa a entrar em desespero porque você não sabe o que fazer. E aí a casa cai. Ok? Então backups de projetos grandes em hipótese alguma podem ser feitas via plugin não importa qual não importa se esse plugin custou mil dólares dez mil dólares. Backups de projetos grandes precisa ser feito diretamente no servidor. No nosso curso de VPS por exemplo nós ensinamos a fazer backup desse jeito. E um backup tão profissional quanto o backup feito com plugin. Ok? Por que que o backup com servidor é melhor? Porque é o seguinte você está dentro do sistema operacional você dá um pequeno comando que é executado muito mais rápido que o plugin. Só para você entender quando o plugin executa o comando ele basicamente cria uma cópia do comando que você estaria dando dentro do sistema operacional no caso do servidor. E aí aquele comando volta o plugin captura aquele comando e ele fica nisso. Agora imagine você anular o plugin e executar diretamente lá dentro. Vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais confiável. Sabe por que que vai ser muito mais confiável? Por conta de dois motivos. O backup via plugin ele utiliza códigos PHP para fazer a extração. Esse código PHP ele foi escrito por um ser humano e que está suscetível a falha. Já um backup direto na hospedagem você vai rodar um comando que foi escrito para aquela situação. É um comando de backup de banco de dados. É um comando que foi escrito há dezenas de anos atrás muitos anos atrás. E é um comando que todas as empresas não importa se é uma empresa que fatura zero ou uma empresa que fatura trilhões é o mesmo comando que é o MySQL Dump. O MySQL Dump é um comando que é executado diretamente no servidor que faz um dump do banco de dados. Ele faz uma cópia dele. E a execução dele é extremamente rápida. Ou seja mesmo que seu site esteja recebendo milhões de acessos é como se fosse uma picadinha de agulha. Não vai nem doer. O comando vai ser tão rápido tão rápido que o servidor nem vai sentir que teve um processamento a mais. Ok? Então vamos continuar. Backup corrompido e agora? Eu estava comentando com você. Então aqui para finalizar esse assunto backup corrompido basicamente você pode ou dependendo se de fato ele está corrompido você pode tentar restaurar ele ou no localhost ou em algum subdomínio. Isso é o primeiro processo. Você não conseguiu restaurar o backup ele de fato está corrompido de fato mesmo. Não tem jeito. O que você pode fazer? Você pode primeiro procurar um software na internet de restauração de banco de dados. Ok? Então para esse motivo eu quero compartilhar minha tela aqui com você. se você colocar aqui software MySQL Ok? Você vai ver que existem vários softwares. É claro que por exemplo cada um deles vai trabalhar em um sentido. Tá bom? Então olha só vamos pegar esse aqui esse aqui é o do MySQL tá? Vamos pegar esses softwares aqui só para você ver que existem soluções. Tá bom? Então olha só nós temos aqui um software banco de dados corrompido ele conserta o banco e te entrega o banco funcionando. Beleza? Então Flávio todos eles funcionam igual? Não. Todos eles funcionam igual? Não. Porque depende do nível do corrompimento. Depende do nível do problema. Ok? Nós temos esse outro cara aqui né? Que vamos pegar aqui por exemplo a versão paga dele a versão paga dele 200 dólares. ok? E aí você vai ter o seu backup 100% corrompido ou 100% recuperado. Beleza? E essa empresa o que ela faz? Ela repara inodes do MySQL recupera tabelas corrompidas recupera tabelas no Windows então você pode baixar ele tanto do Windows para o Linux. Ok? Nós temos esse outro aqui também olha só só para te passar a versão gratuita dessas ferramentas elas não te entregam um banco de dados inteiro toma muito cuidado com isso tá bom? Eu já testei eu já consegui recuperar um banco de dados com essas ferramentas porém que na versão gratuita ela te entrega por exemplo 10% do seu banco de dados então se você tem 100 tabelas ela vai te entregar 10 tabelas para provar que ela recuperou agora se você quiser o resto você tem que comprar tá bom? E essa outra aqui então como você pode ver é um software que você basicamente roda ali nos seus arquivos binários ela vai pegar os seus arquivos binários e vai recuperar para você ok? Então tem solução tem solução não desespere tá? Não desespere tem solução ok? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação então você já sabe que backup corrompido tem solução e agora Flávio o que que a gente faz né? O que que a gente faz? Como que a gente começa a configurar esses backups ok? Então eu quero mostrar aqui para você uma configuração bem simples do Updraft Plus tá? Em um dos nossos sites ok? Então basicamente a gente vai pegar aqui ó plugins adicionar novo Updraft Plus gente o Updraft Plus é para você utilizar ele em sites pequenos ou médios tá bom? Pequenos ou médios não é para você usar ele num site que recebe milhões de acessos não porque há muitas chances dele corromper tá? Muitas chances Flávio e aí o meu site recebe milhões de acessos e eu estou usando o Updraft Plus tô correndo risco tá não tô querendo fazer algo alarmante porque muita gente fala assim ah utilizo o Updraft Plus há anos no meu site nunca deu problema você não pode se usar como exemplo porque do mesmo jeito que você nunca teve problema eu aqui já presenciei não somente um mas centenas o que que vale mais? A minha voz que já pegou casos reais casos hiper complexos de sites dos mais variados tipos e segmentos e projetos que já teve um monte de banco de dados corrompido e utilizando o Updraft Plus apenas ou o seu caso que você nunca teve então você tem que tomar muito cuidado inclusive quando você faz um comentário pra algum colega você tem que tomar muito cuidado porque quando você fala que você não teve o seu site corrompido pra algum amigo e ele vai na sua ele compra a sua ideia sem ao menos fazer uma análise crítica sem ao menos consultar um especialista e ele tem o site dele corrompido o culpado parcialmente foi você porque são N fatores você não conhece o projeto dele ele não conhece o seu projeto então tome muito cuidado na hora de você ficar indicando plugins pra um amigo ah, usa o Updraft Plus eu nunca tive problemas o negócio que o Flávio fala aí é, isso aí é só pra vender curso né, isso aí é só papo de vendedor eu não tô pedindo pra você comprar curso nenhum meu não precisa nem precisa seguir a escola Ninja WP tá eu só estou fazendo o meu trabalho com trabalho profissional então você tem duas alternativas ou você fala com seu amigo olha tem que analisar seu projeto você não pode simplesmente sair instalando o plugin sem ver não sei qual que é o volume de acesso que você tem não sei qual hospedagem que você usa não sei quais plugins você usa não sei qual que é o volume de acesso volume de requisição que você usa então eu utilizo o Updraft Plus tá mas o meu caso é uma coisa eu não posso também falar pra você usar porque se você tiver um problema seu site sair do ar se o backup corromper eu não posso ser co-autor disso ok então legal vamos lá Updraft Plus configurações ok então beleza agora aqui a gente vai ter a parte do agendamento de backup de arquivos pessoal é o seguinte backup de arquivo você pode fazer uma vez por dia diariamente tá bom e aqui ó tome muito cuidado com isso tá a versão gratuita do Updraft Plus a versão gratuita não permite você agendar horário não permite o que que significa significa que ele vai definir o horário dele então tem dia que ele pode rodar meio dia tem dia que ele pode rodar as duas da tarde tem dia que ele pode rodar as três da tarde tem dia que pode rodar a noite vai ser dele ok e a versão pró do Updraft Plus ela permite você agendar o horário e quando você pode agendar o horário pra qual horário que você vai agendar de madrugada onde o fluxo de acesso é menor então a versão Product Draft Plus provavelmente alguém fala lá vem o Flávio é indicando o plugin pra comprar né gente tô indicando nada só tô mostrando tá bom tem uma galera quando eu falo que os plugins são pagos eles né já fica até assim ó nossa tudo é só indicar plugin pago não tem link de afiliado não tem nada tá bom não vou nem colocar o link aqui se isso te deixa melhor tá afinal de contas eu não vivo de afiliado viu gente me desculpe mas eu não vivo disso eu indico quando eu tenho afiliado eu indico tá mas quando eu nem tenho afiliado desse plugin aqui na verdade eu não uso ele tá bom mas ele é o mais famoso e eu tenho que falar dele ok então vamos lá vamos comprar o prêmio aqui então ok então aqui ó na versão prêmio dele você vai pagar aí 70 70 dólares pra dois sites beleza e aí você vai ter a versão completa dele 70 dólares tranquilo então bacana vamos voltar aqui e o backup de banco de dados você vai colocar a cada hora o backup de arquivo você pode deixar aqui pra dois mesmo tá pode reter os dois últimos backups e aqui você vai colocar oito porque oito um a cada hora se você precisar de restaurar um backup que foi feito de manhã você tem ele tá bom então aqui você pode falar mas não vai pesar meu drive não não vai pesar porque backup de banco de dados é pequeno backup de arquivo que é grande backup de banco de dados é pequeno tá e aqui você vai escolher google drive tá se você tá usando uma conta só do google drive do updraft plus gratuito pra fazer backup de vários clientes seus saiba que vai virar uma bagunça a versão pro dele permite você colocar o nome da pasta você vem aqui configurações avançadas e você pode mudar o nome do diretório na versão gratuita não tem jeito tá bom ele não ele não muda o nome da pastinha aqui ó tá vendo aqui ele vai pegar o nome o nome do projeto se fosse a versão pro dele tá e aí você pode mandar um e-mail pra você e pronto feito isso quando você salvar aqui ó ele vai pedir pra você autenticar com a sua conta do google drive você vai clicar aqui vai autenticar com a sua conta do google drive e pronto beleza Flávio meu backup tá dando mais de 15 gigas né o que que eu posso fazer você pode comprar mais espaço no google one google one você pode comprar mais armazenamento aqui ok você pode fazer isso então voltando aqui tá essa 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 é a forma de você fazer um backup com o plugin updraft plus todos os plugins para o wordpress segue a mesma filosofia não muda nada não importa se é updraft plus se é backup não sei o que se é backup disso se é backup daqui não importa tá e uma outra coisa o all we want migration e o duplicator não são plugins de backup pelo amor de deus não usem eles se você tá usando por favor pare com isso beleza então aqui ó nós temos os backups acontecendo você vai ver que os backups acontecendo tá eu vou gerar um backup aqui só pra você ver ó vou tirar o acesso o backup remoto e aí olha só esse aqui é o procedimento que eu falei com você agora ele tá começando a compactar tudo zipar tudo fazer tudo aqui ó então dependendo do tamanho do seu projeto ele pode corromper aqui ó porque o site tá saindo do ar com frequência se o site tá ficando intermitente com frequência ele vai sair do ar ok então é isso então vamos aguardar aqui ó backup terminou olha só ele fez o backup dos arquivos e o do banco se eu quiser restaurar tá basta eu vim aqui ó restaurar quando eu clico em restaurar eu posso selecionar o que eu quero restaurar aqui ok o que eu quero restaurar então se eu quero restaurar aqui basicamente eu venho e faço tá bom marco tudo aqui pra restaurar manda ok e aqui que é o perigo porque se o seu backup ele tá corrompido e o pre-draft plus salvou o backup ele vai dar o problema que tá corrompido agora o mais engraçado é que o pre-draft plus às vezes ele salva o backup corrompido e permite você restaurar e depois ele fala que o backup tá corrompido porque se ele nem salvasse você receberia um e-mail que o backup falhou se você receberia se você receberia um e-mail que o backup falhou isso é bom porque você sabe que o seu backup tá com problema Flávio mas onde que eu configuro pra receber e-mail que o backup falhou aqui ó você vem aqui nas opções avançadas e marca pra mandar um e-mail olha só tem opção aqui cadê vou pegar aqui e-mail olha aqui ó e-mail a gente pode marcar isso aqui que aí você pode receber e-mail se o backup falhar tá bom se o backup falhar você vai receber esse e-mail beleza então esse aqui é o P-Draft Plus é pelo menos famoso você pode mandar backup pra dois lugares? pode pode mandar pro Amazon S3? pode pode mandar pro Dropbox? pode pode mandar pra esses lugares aqui tudo o único lugar que você não deve mandar é pro próprio servidor beleza? Flávio e o outro método que você falou de backup que é o mais seguro e por aí vai bom o método que eu falei que é o mais seguro tá como você pode ver aqui ó eu tenho o Chrome tem uma aba chamada Chrome esse aqui é o Appaniel tá se você fez o curso de VPS esse aqui é o Appaniel então olha que interessante isso aqui ó eu venho aqui database backup eu quero o backup por exemplo a cada hora ok? e eu vou pedir pra salvar na nuvem aqui não tá configurada a nuvem mas lá no curso eu ensino tá se você tá fazendo o curso de segurança nós temos um curso de VPS tá você pode fazer e tal e aqui eu vou salvar 8 e pronto vou vir aqui e vou adicionar tarefa olha só tarefa feita eu vou executar essa tarefa aqui só pra você ver ó olha o que que vai acontecer vamos contar quanto tempo? 1 2 3 vamos ver o log ó backup completo o backup já está completo ó ele já tá salvo aqui ó nesse caminho tá vendo? se eu entrar nesse caminho www.backup.database você vai ver ó é porque eu mandei salvar aqui se fosse pra nuvem ele ia mandar pra nuvem né? aqui ó backup database olha o backup aí ou seja é muito mais rápido fazer backup por aqui muito mais seguro e aqui eu posso ainda fazer backups dos mais variados tipos que eu quiser ó eu posso colocar vários scripts aqui pra rodar eu posso fazer como ele vai fazer backup a cada hora eu posso fazer um backup por hora e colocar ele pra fazer um backup no meio daquele intervalo entendeu? então eu posso colocar aqui por exemplo ó N minutos ó olha só eu posso fazer um backup a cada 5 minutos só que aqui tem um aqui tem um cuidado que você deve tomar que se você tem que saber quanto tempo ele demorou pra executar esse backup então eu vou olhar aqui por exemplo ó o log do meu backup quanto tempo ele te fala quanto tempo que ele demorou pra esse backup acontecer tá bom? ó lá start tá? e você sabe ó backup terminou aqui em é aqui basicamente 48 poucos segundos ó aqui é 48 48 51 um segundo que ele demorou só que você não vai colocar um segundo alguns backups pode demorar menos de um minuto ou dois três então eu coloco um backup a cada 5 minutos então a cada 5 minutos ele gera um backup gera um backup ok? obviamente isso também tem seus riscos porque a cada 5 minutos ele tá gerando um backup mas eu posso colocar um backup a cada 30 minutos é melhor eu ter um backup a cada 30 minutos do que um backup a cada hora né? isso não sobrecarrega tanto o servidor ok? e backup de 30 minutos é somente aqui que faz o pdraft plus não faz backup a cada 30 minutos ok? e backup de arquivos eu também posso fazer olha só backup site eu também posso fazer isso aqui ok? só que aqui na verdade eu vou colocar diário e agora eu tenho vários cronojobs rodando fazendo backup do meu site esse aqui é o mesmo backup que eu utilizo em todos os meus projetos em todos os meus projetos todos de marketplace de e-commerce de loja do site da escola do blog da escola tudo tá desse jeito não tem nenhum rodando com o pdraft plus todos eles mandam pra nuvem todos eles mandam pra nuvem do do nosso google drive então por exemplo vou mostrar aqui pra você uma conta né? vamos pegar aqui vamos ver se é essa conta do gmail eu tenho várias contas do gmail obviamente por isso né? vamos pegar aqui só pra você ver google drive drive olha aqui ó olha o btbcap aqui ó tá vendo? database tá? então aqui ó vai mandar pra cá o clube das mãezinhas olha aqui ó tá tudo aqui ok? olha aqui ó tá vendo isso aqui? 30 de junho 30 de junho foi ontem isso aqui é hoje ó olha lá ó 1h30 da manhã 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 7h30, 8h30 tá vendo? isso aqui são todos os backups de agora acabou de rodar um backup às 8h30 tá vendo? todos os backups estão aqui todos olha só todos os backups estão aqui eu tenho backup de 11 de maio tá? então é só pra você ver que ele realmente manda esses backups pra cá tá bom? então backup de banco de dados a cada hora ou a cada 30 minutos backup de arquivo diário da conta diário backup de arquivo é o mais tranquilo de todos tranquilo? então espero que você tenha gostado dessa nossa master aula tá? sobre backups espero que definitivamente agora você não deixe de fazer backup que você saiba fazer backups profissionais que você entenda tudo sobre o universo dos backups que você possa orientar seus clientes que você possa ter uma maturidade maior só a respeito do tema de backup que você agora passe a jogar o jogo da série A tá? e aí eu quero que você deixe nos comentários Flávio eu jogava na série B e agora eu jogo na série A depois dessa sua aula muito obrigado tá bom? um abraço e até nossa próxima aula para o nosso curso de segurança e agora eu jogo na série A